Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e possamos ter aqui hoje palavras reconfortantes para vocês e para mim e para todos aqueles que nos assistirem depois quando estiver gravada essa live disponível lá no nosso canal no Youtube. Sejam todos bem-vindos, bom dia Ana Paula, bom dia Marlene, bom dia Tati, muito obrigado aí pelos votos de Boa Palestra, seja bem-vindo Carlos Rosa, Cris, seja bem-vindo, bem-vinda. Dona Joaquina, Dona Joaquina, muito bem-vinda aqui. O Dr. Miguel Arrúcio, seja bem-vindo. A Cida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Judite, seja bem-vinda minha querida, muita luz para você. Oi Kátia, seja bem-vinda, obrigado. Célia, seja bem-vinda. Oi Elidio, eu não sei se é Elidio ou José, mas estão aqui os dois, né, imagino que eles estejam abraçadinhos ali e se vendo, vendo conosco aqui. Então vamos dar início aqui hoje. Bom dia Iris, bom dia professora, querida, amada. Dr. Elcio, seja bem-vindo. Vamos lá pessoal, eu vou começar aqui com os avisos hoje. Peraí que eles estão aqui, aqui, aqui. Vamos aos avisos da semana, tá bom? Então o nosso primeiro aviso é justamente para que vocês divulguem as nossas lives. Pergunta importante pessoal, tá dando para ouvir, tá com algum barulho, o som tá bom, tá tudo bem aí? Eu tô fazendo sem microfone hoje, tá? Se tiver problema, me avisa aqui, porque a semana passada eu deixei o microfone e tava dando ruído, eu achei melhor fazer sem hoje, direto. Tô com o ventilador ligado aqui, baixinho, mas se eventualmente estiver atrapalhando, vocês me avisem. Bom, então o nosso primeiro pedido para vocês, e aqui é o momento dos avisos, e para que nós possamos divulgar aí as nossas palestras, o Evangelho Sem Fronteiras. Então, nossas lives acontecem de segunda a sexta, das 19h às 19h30. Então, de segunda a sexta, às 19h30, todos estamos aqui. E às terças, nós temos às 14h e às 19h30. Então, terça-feira, nós temos duas lives, né? E aos sábados e domingos, nós temos às 10h da manhã, como essa agora que nós estamos vendo aqui. Elas têm transmissão, em regra, pelo Instagram, tá ok? Mas a nossa casa sempre vem em busca de melhorar a forma de transmissão, de melhorar, dar mais opções, uma melhor qualidade até de áudio e vídeo pra vocês. Então, a gente tá introduzindo algumas mudanças aqui. Então, aos poucos, nós tivemos aí, essa semana, a palestra com o Carlos Chaves, na quarta-feira. O Porquê Sofremos, não percam. Tá lá no nosso YouTube. Não podem deixar de assistir essa palestra. Muito, muito boa, tá? Ontem, nós tivemos a Suraia falando com o tema O Bom Filho da Casa Torna. Na próxima semana, a semana que começa hoje, nós teremos na terça-feira, às 19h30, uma palestra com o André Marouço, com o tema Eu Me Amo. Olha que tema importante aí, nesses tempos em que nós estamos passando, né? Então, não percam. Na próxima terça-feira, temos palestra no YouTube com o André Marouço, às 19h30. Uma coisa que é importante a gente avisar a vocês aqui, é o seguinte, quando nós temos essas palestras no YouTube, nesse momento, elas não são transmitidas aqui pelo Instagram. Então, você só consegue assistir no YouTube mesmo. Então, se inscreve lá no YouTube do Centro Caminho da Luz, clica no sininho, e aí, à medida em que for acontecendo, você fica, é avisado. Mas, também, te recomendo que você entre antes, ali, por volta das 19h30, já, pra poder acompanhar essa live direto no YouTube, tá? Então, o Evangelho Sem Fronteiras, agora, mais do que nunca, deve ser levado a todos os lugares, né? Deixa eu só tirar aqui uma situação, vamos lá. Bom, reforçando o aviso que nós já temos dado nos últimos dias, por questões e seguindo as orientações das medidas governamentais colocadas, aí, tanto pelo governo, quanto pelo prefeito do município do estado de São Paulo, né? E, com o objetivo de proteger os nossos colaboradores, nós integramos aí o movimento de, nos integramos ao movimento de isolamento social em relação ao Centro Espírita Caminho da Luz. Então, nós não estamos tendo mais plantões lá no Caminho da Luz, nem na secretaria, nem na livraria, desde o dia 13 de março. Hoje, nós estamos no dia 21, desde o dia 13, já nós não temos mais plantão no Caminho da Luz. O acerto dos boletos poderá ser feito mediante depósitos em conta corrente, conforme os informativos que constam na nossa rede social, tá bom? Então, se você, por favor, nós precisamos da sua colaboração, porque as contas não deixam de chegar, mas, se você quiser fazer isso, nós pedimos que, nesse momento, por favor, faça o depósito bancário, porque, em prol do combate à pandemia, nós estamos aí, nesse momento, fechados momentaneamente. Oxalá, em breve, possamos retornar a atender todos pessoalmente. A nossa campanha, Minha Urna Faz o Bem, né, que tem, que com a ajuda de todos vocês, tem sido um sucesso, e nós só temos a agradecer. A nossa presidente, a Cris, estava falando, esses dias, da importância disso, do volume de arrecadação para a manutenção das nossas obras, né, um valor, um percentual significativo, né. Nós vamos, então, aqui, precisar de vocês, mais uma vez, para que, primeiro, para que continuemos arrecadando as notinhas, né, porque, todo mês, tem prazo de vencimento, não pode extrapolar, etc. Então, tem essa situação. Mas, nós estamos, também, procurando e pedindo voluntários para que possam digitar as notas fiscais que são doadas à nossa casa, porque, o processo é, nós arrecadamos as notas e, depois, nós precisamos lançar isso no sistema do governo, com os dados da nota fiscal, para que a nossa entidade possa ser beneficiada desses valores. Então, os digitadores, estamos precisando deles, porque, graças a Deus, o volume de nota tem aumentado, e esperamos que aumente mais ainda, mas, nós precisamos, também, de voluntários, para que aceitem e possam colaborar conosco na digitação dessas notas. Então, nas nossas redes sociais, tem um banner com todas as informações, e é uma enorme oportunidade que você nos oferece de nos auxiliar e participar desse processo, doando algo de si, né, que é muito importante em favor da nossa obra social. Traga seus filhos para evangelização infantil e GECAL. Hoje está acontecendo, virtualmente, todos os sábados, às 9 horas da manhã, turmas com idades de 6 a 19 anos, e para maiores informações, por favor, acesse o Facebook do Evangeluz, a Caminho da Luz. Lá na página do Facebook do Evangeluz, tem as instruções para que as crianças possam se inscrever, e participar, e, como sempre, tem gostado muito, tá bom? Desde o mês de fevereiro, nossa casa retomou as atividades que antes nós chamávamos de orientação, e agora nós chamamos, mudamos o nome para acolhimento fraterno, como acontecia em tantas outras casas, até para ficar mais próximo do que realmente é praticado por outras casas espíritas. Ela acontece de forma virtual e precisa ser agendado com antecedência pelo WhatsApp. E no WhatsApp, pessoal, eu vou passar o número do WhatsApp aqui, mas é somente mensagem, nós não atendemos ligação. Então, por favor, mande mensagens para o seguinte número, DDD 11, número 9, 9421-7797. Vou repetir, para agendar acolhimento fraterno. Mensagem de WhatsApp. Número 11, que é o DDD, aí o número do celular, 99421-7797. Muito bem, muito, muito bom. Hoje eu vou chamar aqui uma pessoa querida, deixa eu ver se ela já está por aqui. Não está aqui, mas eu vou chamar... Não, não é aqui, Carlos Bettini, é aqui. Aqui, Carlos Bettini. Vou chamar a nossa querida aqui, que me deu a honra de participar comigo hoje aqui. Aqui. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ler aqui, né? Se você está por aí, mas, por favor. Oi. E a Rita? Bom dia. Eu que tenho a honra de estar com você. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com você. Eu tenho certeza que tem um montão de gente aqui que está matando saudade de você. Eu te agradeço muito. Eu tenho uma família enorme aí, nossa, de coração. Quanto tempo que a gente não se vê de perto, né? Para poder se abraçar. Mas, por enquanto, a gente vai matando saudade assim, virtualmente, não é mesmo? É assim que tem que ser, por enquanto, né? É, está certo. Eu vou colocar uma música aqui. Você pode fazer a prece de abertura para nós, por gentileza, Rita? Vamos ver aqui. Deixa eu só achar aqui que na parte da música... Tá bom. Vamos ver. Espera aí, espera aí. Pode começar, Rita. Vamos encerrar os nossos olhos, mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa preia de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são ministérios de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam, numa mesma rogativa, ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja nosso corpo de amor à vontade. Que nossos corações se abram e novos entendimentos se alarguem, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Senhor, Pai, que esteja conosco e ampare o céu em conto de nossos corações, fazendo-nos ser a punta da esperança, fortalecendo-nos a árvore da caridade, nos permitindo poder, Senhor, e os frutos da tua vida, que nos nutrirão com a paz a ti. Mestre Jesus, que Deus ensina e te faça o moteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Que é conosco agora, ser conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Você quer ficar aqui comigo ou você quer que eu te chame no final para você vir a brilhantar o nosso encerramento? E se ama no final, tá bom? Você prefere no final? É. Então tá bom, eu vou, eu não sei, vamos ver se eu sei tirar você aqui, senão você pede para sair aí, tá bom, Rita? É, vamos ver se eu sei também. Não, não esquece não, a gente descobre aqui, quer ver? Pera aí, vamos ver se sai aqui. Pera aí. Eu acho que deve aparecer um xizinho aqui, né? Não sei, viu, Carlos? Para você, toca na tela aí, vê se para você não aparece um xizinho. Não. Onde está seu rosto, no quadradinho do seu rosto, não? Não. É, porque aqui mudava, antes era só tocar que aparecia, agora não é mais assim. Não. Não, ó, você inverteu a tela aí. A única coisa que aparece é isso. Quer que eu pico? Eu pico. Se caso a minha cachorrinha latir, vocês desculpam. Não, tudo bem. Fica aqui, não tem problema. A sua cachorrinha vai abençoar o nosso evangelho. Fica na paz. É melhor porque eu não soube aqui fazer você sair, hein? Tá bom. E a gente não testou isso ontem, né? Tá vendo que falha do seu instrutor aí, entre aspas? Eu estou sozinha, estou sem instrutor hoje. Não tem problema. Hoje, então, nós somos convidados aqui a falar a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais do que isso, sobre um tema que me chama muita atenção em relação à questão do momento que nós estamos vivendo, né? E questionamentos que surgem. Então, em linhas gerais, o que eu vou tratar aqui hoje se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a você, aos ouvintes todos, para que possam depois consultar e ler lá e chegar às suas próprias conclusões através daquilo que se encontra lá no nosso material ou no material que se encontra no Evangelho. Mas eu vou retomar. Eu resolvi começar hoje essa nossa palestra, essa nossa live, de uma maneira diferente, com base numa situação que, quando a gente vai pesquisar em livros ou em matérias, temas antigos sobre o Espiritismo, na década de 80, quando não havia ainda, ou antes disso, quando não havia ainda internet, toda essa modernidade que nos possibilita estar aqui hoje falando com vocês ao vivo, era muito comum nos temas de publicação espírita constarem temas da atualidade da época. Então, uma matéria que saiu numa revista, uma notícia em jornal, algo que constava naquele momento ali. E uma coisa, não por acaso, várias coisas me chamaram a atenção essa semana, e eu vou relatando isso aqui ao longo das nossas palavras aqui, que essa semana foi encontrado o senhor Abriazep. E ele foi encontrado na Ásia depois de 17 anos, 17 anos depois de ter sido dado como morto naquele tsunami que ocorreu naquela região, que atingiu vários países, e vitimou milhares de pessoas, 230 mil pessoas, de uma vez, desencarnaram naquela região, em várias ilhas que compõem aquela região do Pacífico, na Indonésia, no caso, ele estava na Indonésia, e ele desapareceu. A família dele entendeu que ele tinha sido, que ele havia morrido, mas nunca se encontrou um corpo, nunca se teve uma evidência, na verdade, nunca ninguém mais soube do que aconteceu com aquele homem, que era um policial e estava a serviço no dia da tragédia. E foi reencontrado agora, no hospital psiquiátrico. 17 anos depois, ele foi encontrado num hospital psiquiátrico, ele teve um colapso nervoso diante daquela situação que foi colapsar, terrível, que aconteceu naquele momento, e aí ele perdeu a referência e nunca mais se encontrou com a sua família até então, que agora, vamos dizer assim, por acaso, foi encontrado esse senhor nessa condição agora. E aí vem o tema da nossa palestra de hoje, da nossa live. Nenhum de nós nasce sem planejamento. E eu fiquei pensando nesse senhor, né? Já pensou você, no meio de uma tragédia, você sendo um policial que tem a função de atender o próximo, o desespero tomou conta dele, provavelmente, e ele se viu numa situação que não consegue mais nem responder por si, e mais do que isso, a família achando que tinha perdido o ente, sem ter a condição sequer de velar ele, e esse ente estava vivo, mas numa situação totalmente difícil, né? Porque no hospital psiquiátrico ele não responde mais por si e não consegue nem encontrá-lo. E mesmo assim, a família, ao encontrar esse senhor agora, depois de 17 anos, ficou feliz. Mesmo encontrando esse senhor num hospital psiquiátrico, ficou feliz, porque ele está vivo. A família descobriu que ele está vivo, né? Mas, e essa questão, será que essa pessoa nasceu, né? Será que isso foi planejado? Como será que foi isso? Será que nós, aqui, agora, nesse momento, né? O isolamento social, que eu acabei de falar aqui, nessa condição que nós estamos vivendo, será que nós planejamos para estar aqui? Será que eu vou pedir para estar aqui? Será mesmo? Será? Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí eu recorri a uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 258, do Livro dos Espíritos, e ali, na sequência, nós vamos ter vários comentários sobre isso. Então, recomendo também que a vida espiritual, a partir dali, do Livro dos Espíritos, vá lá e leia. Tem disponível gratuitamente no site da FEB, tanto o Livro dos Espíritos, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Procure aí, você consegue as versões dele em PDF, para salvar na sua máquina, no seu celular, para você poder ler. Então, você não precisa desembolsar nada, tá bom? A questão 258, os Espíritos, na verdade, Kardec pergunta aos Espíritos, nós temos o seguinte, quando na erraticidade, e erraticidade aqui, segundo nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, é o espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Então, Kardec chama isso de erraticidade. Então, quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, essa é a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. E aí, depois eu peço que você, se você não é espírita, procure conhecer um pouco de como foi feita essa codificação. Ele distribui essa pergunta a vários médiuns, e os médiuns recebem respostas dos Espíritos, Kardec compila essas respostas, e com base nisso ele publicou o livro. Então, vamos lá. A resposta dos Espíritos é a seguinte, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Ele próprio. depois ele vai fazer mais adiante algumas considerações sobre o nível de capacidade e consciência do Espírito em pedir essas provas pelas quais eles vão passar. Mas, a partir de um determinado nível de consciência do Espírito, já é permitido que ele próprio escolha e trabalhe para conseguir fazer frente à demanda, àquelas questões que incomodam ele no plano espiritual. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta 259, tá bom? Do fato de pertencer ao Espírito, à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações, tribulações é isso que a gente está vivendo agora, né? Então, todo aquele momento difícil, aquela situação desafiadora na nossa vida. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentarmos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, essa é a pergunta que Kardec fez aos Espíritos, 259. A resposta é a seguinte. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particulares correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. E aí, aqui, eu completo Kardec, né? No sentido de que não só ações na vida presente, mas também ações e encarnações passadas. Deus, quando nós cometemos uma falta à lei divina, e essa lei divina está na nossa consciência, sejamos nós de qual religião formos, qual a nossa convicção, cristãos ou não cristãos, as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Quando nós fazemos algo que transgride essa lei, muitas vezes nós nos sentimos mal, mesmo que não tenha ninguém nos olhando, ninguém nos acusando, ninguém vendo, e talvez, vamos dizer assim, ninguém nem saiba o que foi que aconteceu ali naquele momento. Mas o código divino que se encontra dentro de nós sente-se abalado naquele momento, sente-se violado, e nós carregamos conosco isso. Enquanto estamos encarnados, talvez lidemos melhor com essa questão. Quando retornamos ao plano espiritual, dentro das questões que nós nos aprimoramos, que é esse espaço entre uma encarnação e outra, em regra, os espíritos que têm condição, se aprimoram. Então, nós vamos para o plano espiritual para nos melhorarmos, para nos desenvolvermos, analisarmos o que nós fizemos, conseguimos atingir os objetivos principais da nossa presente encarnação, o que não conseguimos, como podemos fazer para superar aquele momento onde nós erramos, onde nós tivemos uma dificuldade, onde nós não conseguimos atingir a superação das provas que nós escolhemos para superarmos, para nos repararmos, nós mesmos, perante Deus, em relação àquilo que nós praticamos no passado. O nosso corpo físico permanece aqui na Terra, mas a nossa alma, que é o espírito encarnado, que quando retorna à espiritualidade, retorna à condição de espírito, é dotado de consciência, e essa consciência nos acompanha eternamente, assim como nós, em espírito, somos indestrutíveis e somos eternos. Nós temos a necessidade de passar por essas questões. Então, meus irmãos, quero crer, diante das explicações que aqui os espíritos nos trazem, que nós pedimos, sim, para estarmos aqui nesse momento, nesse momento tão desafiador do planeta Terra. É preciso que nós tenhamos coragem. Ah, mas, Bettine, Carlos, está fácil? Não, não está. Está simples superar isso? Não, não está. Tem hora que dá desespero? Tem. Somos humanos. Temos que recorrer à prece. Temos que nos acalmar, pensar com mais serenidade. Porque, muitas vezes, nós entramos num looping, numa roda viva de pensamentos negativos, consequências negativas, e tudo não dá certo, e tudo não vai para frente, e tudo não acontece, e está todo mundo assim. Só que ontem eu tive a oportunidade de conversar com essa amiga querida que está aqui me sustentando aqui embaixo. Para mim, ela está como me carregando aqui nessa live. e eu agradeço muito, porque eu tenho um amor, uma estima muito grande por ela e pelo marido, e eles sabem disso. Nós estávamos conversando, e essa questão do vírus, muitas vezes, da pandemia, já está surgindo situações, da mesma maneira como aconteceu com o nosso, infelizmente, com o nosso colega lá na Ásia, na Indonésia, onde 230 mil pessoas morreram em questões de minutos, dias, muitos desapareceram e nunca mais foram encontrados. Inclusive, existem obras do Divaldo, psicografada, se não me falha a memória, sobre o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, falando a respeito dessa ocorrência desse tsunami na Ásia, que foi algo devastador, mas temos que estar de frente diante disso. Há 100 anos atrás, 103 anos atrás, nós estávamos, enquanto população mundial, enfrentando a gripe espanhola. Foi outro desafio. Viram outras. E nós estamos percebendo como pessoas não morreram lá no tsunami, naquela época, na Ásia, e não se sabe explicar o porquê, às vezes ficaram presas em cima de um poste, ficaram presas em cima de uma casa, mas um helicóptero passou e resgatou. Outros foram levados por quilômetros, boiando em cima de alguma coisa na água, e depois de dois, três dias, no meio da água, quilômetros de distância onde estavam, foram resgatados. Outros estavam a muitos quilômetros de distância da praia, no caso do tsunami, e foram mortos, atingidos por uma enchente gigantesca inesperada, da qual não souberam, não tiveram tempo de ser avisados, e foram ali, arrebatados, e desencarnaram. Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de Kardec que nunca foi tão atual como agora, não só ela, muitas outras. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. é preciso ter fé. É preciso acreditar num pai bondoso, num pai de amor. E por que é preciso acreditar, Carlos? Você tem o direito de não acreditar. Nós respeitamos esse seu direito. É importante dizer isso. Tanto o Espiritismo, quanto a nossa casa, o Centro Espírita Caminho da Luz. mas é importante que você saiba que nós temos aí essa oportunidade de compreender. Então, a ciência não explica. Pessoas que convivem com outras, por exemplo, que foram contaminadas pelo vírus que está aí da Covid, moram juntas e não pegaram. Pessoas que não são daquele tratado grupo de risco que pegaram e desencarnaram. Outras que tinham todo a condição, vamos dizer assim, olha, se você tiver essa condição mais aquela, mais essa, mais aquela, a chance, o risco é enorme. E superaram. E superaram sem sequelas. será que é um acaso? Será? Será que não foi no projeto reencarnatório dessas pessoas que nós tivemos que fazer isso? Nós ainda estamos, nós temos muita dificuldade em lidar com a perda. Muita. E aqui, eu estou falando a respeito disso para vocês, né? Eu tenho essa dificuldade, mas nós precisamos através dessa fé inabalável e da razão começar a tentar compreender que mesmo nós perdendo essas pessoas amadas que nós gostaríamos de conviver o tempo todo, se elas partiram é porque é o momento delas, as pessoas. Claro, né? Aí eu vou voltar um pouquinho na palestra do Carlos Chaves da quarta-feira e eu recomendo que você vá lá ver. A pessoa usou máscara, a pessoa lavou a mão a todo instante, a pessoa chegou da feira, deu banho em todas as frutas, não é, Rita? Não é uma delícia passar sabão na maçã, na laranja, não é? Jogar álcool em tudo, vai no supermercado, ir no supermercado, antes eu achava chato, agora ir no supermercado é ótimo, entre aspas. A hora que chega em casa é que vem a coisa chata, porque você tem que ficar passando sabão na caixa de leite, né? E graças a Deus a gente pode comprar a caixa de leite, graças a Deus a gente pode ficar passando sabão na laranja, não é mesmo? Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. É todo momento que eu vou estar bem? Não. A nossa condição espiritual ainda não é dessa maneira, mas nós podemos e devemos crer na bondade do Pai e num porquê para tudo isso. Deus é tão bom que mesmo tendo acontecido tudo o que está e aqui eu quero me solidarizar com as famílias que perderam antes ou que estão vivenciando a dor de passar por isso agora. Aqui não é menosprezando a sua dor, por favor, jamais entenda isso. Jamais entenda isso. Nunca. Mas é importante nós vermos depois o que nós vamos recolher disso. Quanto nós não mudamos o ponto de vista? antes tantas coisas eram tão importantes para nós. Roupas. Ah, eu quero ter tanta roupa de tal marca, de tal não sei o que. Como, né? Hoje eu só estou com uma camiseta aqui, lógico, eu estou vestido, mas é a camiseta do caminho da luz. Mas se eu tivesse uma camiseta rasgada da cintura para baixo, ninguém ia ver. Não ia fazer diferença nenhuma. não é mesmo? Chinelo virou artigo de luxo. Muitos ficam a maior parte do tempo em casa. Isso vai passar? Vai passar. Mas é uma condição que nós temos que enfrentar agora. E provavelmente esses irmãos que tomaram todos os cuidados, fizeram tudo que foi preciso, infelizmente vieram a desencarnar agora, eles cumpriram a missão deles. e a espiritualidade diz, e a gente vai falar um pouco sobre disso daqui a pouquinho, quando nós vamos reencarnar, do lado de lá, todo mundo fica assim, boa sorte, força, o pessoal chora quando a gente vai reencarnar. Existem reuniões de despedida, e as pessoas dando um ânimo para quem vai reencarnar. Em contrapartida, quando a gente desencarna aqui, ou seja, morre o corpo físico, e nós voltamos para a pátria espiritual e cumprimos a nossa missão, somos recebidos com festa. É um vencedor. Nós precisamos trabalhar um pouco isso, para entender que quando nós fizemos tudo que é possível para preservar a vida, lutamos pela vida, lutamos pelo bem-estar, nosso bem-estar e pela manutenção da vida, claro, dentro dos limites do possível e do razoável, e acontece o desencarne, é dolorido demais. é dolorido demais. A gente vai deixar de se sentir saudade? Não. Tem dias que a saudade é muito forte, mas o que nos conforta, e aí Jesus nos ofereceu o consolador prometido, que é o espiritismo, para que nós possamos nos confortar com essa ideia de que a morte e o desencarne dessa pessoa não deu no nada, não deu no cumprimento de uma missão que ela planejou provavelmente junto a nós na espiritualidade antes de vir para cá. É fácil, é dolorido, mas nos conforta. Quando Jesus promete o consolador, ele manda para nós o espiritismo através de Allan Kardec em 1857, a partir da publicação do livro dos espíritos, o primeiro livro da codificação básica, para consolar a dor, não retirar a dor. A dor ainda, infelizmente, é um remédio necessário para a condição espiritual de nós que aqui estamos encarnados. Estamos começando a caminhar no sentido de superar isso, mas ainda temos essa condição, essa necessidade de viver, infelizmente, com esse sentimento. Voltaire, que foi um filósofo que viveu entre 1694 até 1778, portanto, bem antes de 1857, ele tem um raciocínio que ele dizia que ele era um filósofo que acreditava em Deus e muitos não acreditam, ele dizia o seguinte, se existe um relógio é porque existe também um relogioeiro, ou seja, a prova da existência de Deus está na organização e na disposição do universo. Se existe um artesão, o idealizador e construtor dessa obra, esse artesão é Deus, criador do mundo. Lá no livro dos espíritos, na questão 4, uma das coisas que são questionadas, Kardec pergunta aos espíritos, onde se pode se encontrar a prova da existência de Deus. Aí ele fala aqui, num axioma que aplicais as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Veja só, né? Para crer-se em Deus, basta se lance e olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Uma pergunta, nesse momento em especial, se a minha mulher estiver ouvindo a live, ela talvez invada aqui com razão para perguntar uma coisa. Na casa de vocês, se a louça fica na pia, o nada vai lá e lava a louça? Na minha casa, não. E o meu espírito sustentador aqui em casa me convida várias vezes a ir lá na pia dar um suporte, que não é mais do que correto, ela está certíssima. Então, se o nada não faz nada na sua casa, não faz nada na minha, quando você está com fome, se você olhar para a panela de arroz e falar assim, encha-se de arroz, ou se você pôr ela sozinha em cima do fogão, vai ficar pronto o arroz? Na sua casa fica, Rita? Não. Na minha também não. A gente precisa fazer umas coisinhas para que a panela de arroz se encha do arroz e ele fique em condição de nós comermos ele, não é? Logo, se na minha casa o nada não faz nada, na casa da Rita parece que também não, não acontecem esses milagres. A roupa suja do cesto não aparece limpa e passada no armário, aparece? Era bom. Quando a gente era criança, pequenininha, eu achava que era isso, jogava a roupa suja, daqui a pouco a mãe vinha com a roupa cheirosinha assim, ó filhinho, põe de novo, né? Aí depois a gente cresceu, a gente descobriu que a mágica se chamava tanque, máquina de lavar, varal e ferro de passar roupa, não é isso, Rita? Não. Não é mais ou menos isso? Então se na nossa casa o nada não faz nada, como é que no universo na natureza pode fazer? E desperdício não é palavra nem condição divina. Se nós olharmos para tudo na natureza em que Deus criou, como nos questiona o Espírito aqui, como Voltaire nos diz, nós vamos perceber o seguinte, aonde tem a mão de Deus não tem desperdício. a folha da árvore não serve para mais nada, ela cai, ela vai virar adubo para a terra. Essa terra com essa condição vai virar uma nova planta, vai reforçar a vida da árvore, vai nascer mais folhas e assim sucessivamente. E se nós olharmos para todo o ciclo da vida, mesmo com predadores e caçadores no reino animal, é a mesma coisa, né? Insetos e assim por diante. Logo, desperdício não é da palavra divina, não faz parte do dicionário divino. Desperdício faz parte do homem, né? Que larga a luz acesa, que não cuida da torneira vazando e assim por diante. Então, reencarnação é algo que tem um objetivo muito, muito importante. Aí eu resolvi trazer para nós porque vocês não precisam e talvez nem devam mesmo acreditar na minha palavra. Peço que vocês leiam, procurem, raciocinem com calma, com frieza, sem emoção. Vou pegar uns exemplos de reencarnação que eu encontrei, vou mostrar uns livros que vai aparecer de ponta ao contrário a capa para vocês, mas eu falo o nome, tá bom? Então, vou começar sobre exemplos de reencarnação que eu pensei aqui sobre isso. Então, vou começar com o nosso próprio mentor dessa casa que nós trabalhamos, que nos acolheu, que nos acolhe. Luizinho. Para quem não sabe, Luizinho foi um espírito que desencarnou aos sete anos de idade afogado numa praia. O desencarne dele, a morte física dele se deu dessa maneira. Não tinha água nos pulmões, foi uma onda pequena, cheio de adulto em volta, com outras crianças muito menores que ele, ele tinha sete anos e as fotos que a gente já viu dele, nos parece que ele era um menino alto, ele não era uma criança muito pequenininha, ele era maiorzinho, e só ele desapareceu na água. Todos os outros crianças de dois, três anos, estavam juntas, estavam ali. A onda veio, derrubou todos, todos os caras naquele momento, perto dos pais, uma onda sorrateira, repentina, e ele desaparece e desencarna. Eu não preciso dizer que isso é uma tragédia. Só de pensar dói em mim. Mas, depois de muita dor, a família, ele começou a se comunicar com a família. E deu, e explicou detalhadamente, mais adiante, claro, depois que aos poucos os pais, tios, foram se preparando, foram se acomodando àquela dor, àquele sofrimento imenso, ele explicou que era uma reencarnação que ele tinha que completar um período de vida no qual ele, vamos dizer assim, agiu imprudentemente no mar e lançou-se como capitão da escuderia da escuderia da Inglaterra ao mar e acabou antecipando o seu desencarne de toda a tripulação que o acompanhava, que ele era o comandante, em sete anos. Ele quis agradar a rainha, ser bem visto a rainha e acabou, então, se antecipando em sete anos da sua encarnação. E ele, no plano espiritual, teve muitas encarnações depois, muitas, mas ele sentia essa necessidade de fazer esse complemento nessa encarnação. e plasmou esse centro espírita que nos acolhe e nos trata há tantos anos, eu há décadas aí sou atendido e não tenho nem como agradecer o tanto que essa casa me ampara e ampara toda a minha família. a casa já estava pronta no plano espiritual, o centro espírita caminho da luz, mas ele precisava vir, cumprir essa etapa para retornar à espiritualidade já numa condição espiritual muito mais elevada, e aí ter essa condição. Então, começamos pela casa que nos atende. Tem um livro que eu achei muito, muito interessante, eu vou mostrar a capa para vocês aqui, Uma Vida Excepcional, casa 3, tá? Na verdade, esse livro, ele é psicografado por Sérgio Chimatti, aí eu não sei se é com C-H-I-M-A-T-T-I Martins, pelo espírito Amilka Queiroz. Eu olhei no site da própria editora Mundo Maior, tá esgotado, mas eu comprei esse livro na livraria da nossa casa, eu não sei se tem lá ainda, tá? Uma edição de 2009. Essa casa 3, que ele fala de uma vida excepcional, ele relata que ele foi o interno das casas André Luiz, ele foi acolhido nas casas André Luiz. E ele explica o que foi que aconteceu, ele começa a narrativa dele como todos nós, a partir do nascimento com um véu de esquecimento, nós não lembramos o que fizemos nas vidas passadas, nós não sabemos o que fomos, e isso é um presente de Deus pra nós. Nessa questão, a partir do nascimento dele, ele nasce no nordeste do país, no interior, no sertão do nordeste, uma família super pobre, ele tem uma deficiência física muito grande, a mãe dele desencarna, eu não me lembro agora se no parto, ou logo que ele nasce, e aí esse espírito acaba vindo de alguma maneira, vem parar aqui em Guarulhos, nas casas André Luiz, é trazido pra cá porque a família não tinha a menor condição de cuidar dele. e conta que tudo isso foi uma reencarnação que ele pediu. Eu vou parar por aqui pra que se você quiser ler depois, você possa ler, mas uma reencarnação planejada. Ele precisava passar por isso. E a casa 3 que cita, ele ficava muito feliz quando ele adormecia porque ele tinha muitas convulsões, ele tinha uma condição física muito, muito difícil, muito difícil. E o que que acontece? Ele se sentia muito bem quando ele ia pra casa 3. Só que as casas André Luiz não tem a casa 3, só tem a casa 1 e 2. A casa 3 que ele cita era uma cópia das casas André Luiz no plano espiritual. Então ele se sentia bem, ele conseguia falar, ele interagia com as tias quando ele estava no plano espiritual. E lá ele queria ficar. Então, um dos vários exemplos, tem o do Luizinho, temos aqui este, temos outro aqui que o Carlos Chambes fez uma gentileza enorme de me lembrar essa semana e eu não lembrava, e na semana que a gente está pra fazer palestra a gente fica com antena desse tamanho ligada, e ele relembrou uma passagem do livro de André Luiz, eu amo a série André Luiz, a série da vida no mundo espiritual, do Nosso Lar. Eu acho Nosso Lar um livro riquíssimo, riquíssimo. E o que acontece? Lá nós vamos ter a situação da mãe do André Luiz, porque assim, o André Luiz encontra, sem fazer muito spoiler aqui, mas o André Luiz reencontra a mãe no plano espiritual, e essa situação no plano espiritual, ele reencontrando a mãe, mas ele sempre procura o pai, e o pai do André Luiz foi um bom pai pra ele, mas ele não era um bom marido pra mãe, e tinha amantes, e desencarnou antes da mãe, bem antes da mãe. Só que quem aparece e numa condição espiritual muito superior à do André Luiz é a mãe, e aí em dado momento a mãe fala, olha, seu pai tá no umbral, ele está junto das duas amantes que ele tinha, tá sofrendo muito lá, e nós vamos reencarnar, filho. Eu vou reencarnar, ele vai reencarnar, e nós vamos receber, nós vamos nos encontrar na vida terrena, vamos ter filhos, e esses filhos, essas filhas, pelo que eu entendi da obra, serão as duas amantes que seu pai teve em vida, eu as receberei como filhas nessa vida. Será que ia ser fácil? O pai agora ia ter que respeitar o amor das filhas, entender o amor das filhas, desenvolver isso. E essa mulher não precisava passar por essa situação. Ela pediu por amor, amor, amor ao próximo, amor àqueles que conviveram com ela, amor para que eles pudessem progredir todos, e progredindo conseguissem aí atingir uma melhor condição espiritual. Mais uma questão aqui, vamos falar de Francisco de Assis, antes da concepção dele, no livro que ele tem, o livro Francisco de Assis, psicografado por o espírito João Nunes Maia, se me falha a memória, tem o vitral da igreja de Belo Horizonte, da Capela da Pampulha, na capa, um livro cinza, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas lá, nesse livro, relata a questão da preparação para essa encarnação como Francisco. Eu não vou fazer muito spoiler aqui, não. E, na família Bernadone, que era a família dele, que a recebeu, antes de ser concebido, antes da ligação entre o espírito e o óvulo, numa noite, durante o sono, ele se reúne com os pais. E lá, ele conversa com os pais, e já avisa ao pai de que ele teria uma missão e que essa missão na Terra não seria dar continuidade aos negócios econômicos do pai. Nossa, eu já passei do tempo aqui, agora que eu me dei conta. Estou atrasado. Então, nós temos aí diversas situações onde a gente pode ver tudo isso que acontece e os planejamentos. O pai de Francisco de Assis reluta muito, e depois, quando encarnados, mais adiante, eles têm uma discussão forte sobre isso. Inclusive, Francisco fica anu devolvendo tudo que devia ao pai. Mas o pai acabou aceitando a encarnação dele e os recebeu e o recebeu como filho. Está certo? Para encerrar, pessoal, eu só queria lembrar a todos nós que Jesus nos disse o seguinte, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Está aí a receita para nós conseguirmos permanecer numa terra renovada e aceitarmos os desafios que acontecem no nosso dia a dia. E não posso deixar de citar Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Muito obrigado a todos. Do fundo do meu coração, Rita, peço desculpas pelo atraso. posso pedir para o pessoal pegar água já para fazer a fluidificação para ficar tudo certo? Nós temos oito minutos, mas eu acho que dá, não é, Rita? Dá, dá. A cachorra nem latiu, não é? Não, mas você nem sabe, ela já está aqui no meu pé, ela já pôs a cabeça no meu colo. Ah, eu estou com dó porque eu estou impondo uma pena nela, tadinha. Faz carinho nela, aqui. Só para fazer barulho, só para não fazer barulho. E parabéns hoje em seu aniversário, né? Estou vendo aqui. É, você vê, olha a coincidência de vida. Aliás, muito obrigado a todos que me parabenizaram aqui antes. Até brinquei com a minha esposa, eu falei, olha, quando eu aceitei a live para o domingo, eu não lembrei que era o meu aniversário, é verdade. Mas, assim, eu não acho que seja coincidência eu falar sobre planejamento reencarnatório no dia do meu aniversário material, né? Talvez seja mais uma prova que a gente pode trabalhar um pouquinho com muita alegria e muita felicidade por celebrar mais um ano de vida. Não é mesmo? Muita felicidade, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a todos que me cumprimentaram e antes eu não falei nada aqui para não tumultuar. Podemos ir à prece, Rita, por favor? Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de forças, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. Há todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho iluminados por uma luz radiante e intensa que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra que as provas vivenciadas aprecem a cura das dores do corpo e da alma e cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos cerrar pelo nosso Brasil coração do mundo e pátria do evangelho pelos nossos governantes e pelo povo brasileiro nosso povo que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós os brasileiros pela nossa casa de oração nosso povo seguro nosso refúgio que cada um de nós seja uma centelha do acaminho da luz iluminando por onde passar com todo o amor do nosso coração vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares assim como pelas inúmeras pessoas que estão acometidas com a Covid-19 que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente que os retores do Cristo deixem sua luz nos seus corações bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem e vamos enfim vibrar por nós por nós mesmos para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio lenitivo para as nossas dores que a paz de Jesus que nos envolve nesse momento permaneça conosco graças a Deus um Pai nosso por favor então vamos elevar nosso pensamento ao Pai da vida entregando para ele a nossa oração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações e livra-nos Senhor de todo o mal agora e sempre que assim seja graças a Deus graças a Deus Rita muito obrigado por você ter estado comigo e sustentado nesse dia tá vendo que importante você ter ficado aqui a gente planejou uma coisa mas devido a falta de habilidade aqui você me acompanhou não é mesmo? foi bom foi bom depois dá um cheirinho na sua cachorrinha e pede desculpas ela deitou tá bom? tá bom pessoal a todos um ótimo domingo uma ótima semana uma semana abençoada e que essas vibrações de paz e amor permaneçam em nossos lares até a semana que vem fiquem com Deus muito obrigado em nome do Santo Espírito da Caminho da Luz e até a próxima muito obrigado tchau Rita fica com Deus amém